O que eu tenho a dizer é que realmente essa luta do piso salarial, que é antiga, e que nós aqui na Paraíba, a duras penas, nós sempre conseguimos fazer valer a lei do piso, mas não foi fácil, basta a gente lembrar que com o governo Ricardo Coutinho, ele tinha o entendimento que o piso salarial era toda remuneração e que nós lutamos e mostramos a nível nacional encaminhado pela CNTE, aí foi quando houve o julgamento pelo Supremo, que o relator foi o antigo ministro Joaquim Barbosa, e ele definiu que o piso é vencimento, e foi aí que nós começamos a receber o piso salarial como vencimento, e infelizmente nós, como a nossa carga horária é de 30 horas, porque pelo nosso entendimento era para ser integral, independente porque se coloca de uma forma genérica, mas isso também já foi julgado e definido que o piso é para uma jornada de 40 horas. Quando a gente aqui na Paraíba, a nossa jornada regular é de 30 horas, nós recebemos proporcional. Agora, é bom que se diga que nós sempre recebemos acima do piso pela nossa luta, a luta do Sintep, e é tanto que o ano passado nós tivemos uns décimos a mais do reajuste do piso salarial que muita gente não acreditava que a gente fosse receber, e no entanto nós recebemos. Esse ano, o piso, o índice de reajuste do piso foi de 14,94%, e nós, 14,954%, e nós recebemos, o governo já colocou no vencimento do magistério, então recebe todo mundo, inclusive os aposentados. Agora, quando se fala em aposentado e aposentada, é bom que se diga que é para aqueles que têm direito à integralidade e à proporcionalidade do piso, então nós já recebemos. E quanto à moça que você aí falou, foi colocado na medida provisória, 315, que a bolsa será incorporada mais 20% dos vencimentos, isso aí para o mês de junho, não foi agora, é para o mês de junho. Então, para que as pessoas não se confundam, então só no mês de junho é que irá incorporar essa bolsa. Quanto à questão do estado da Paraíba, aí vem um grande problema, porque, inclusive, os representantes municipais disseram que os municípios não vão ter condições de pagar, esse índice de reajuste do piso pelas condições econômicas, mas é bom que se diga que se o município comprovar que não tem condições de pagar, então há uma complementação por parte da União. Agora, o que é que ocorre? Para se fazer isso, aí também o município tem que comprovar para onde é que está sendo aplicado, as verbas da educação, coisa que muitos gestores não querem fazer, né? Querem apenas alegar que não tem condições e não pagar. E aí é lamentável apenas uma coisa, porque além do piso, eu, na minha avaliação particular, eu acho ela um pouco flexível, porque não tem uma amarração na questão da penalidade de não ser cumprida, né? Haja visto que, no início, o artigo 7 foi revogado justamente por uma luta dos prefeitos dos municípios, dos mais de 5 mil municípios do Brasil, quando fizeram essa luta para revogar o artigo 7, que dizia o quê? Que dizia que a não aplicação dessa lei acarretará improbidade ao gestor administrativo, né? Então, infelizmente, foi revogado justamente pela pressão dos prefeitos. Agora, mesmo assim, nós temos todo o direito de entrar no judiciário, de cobrar no judiciário, e foi assim que o Sintep sempre fez, né? Então, os professores e professoras dos municípios exijam dos seus sindicatos para ingressar na justiça, cobrando o índice de reajuste integral nos seus vencimentos. Se necessitar de ajuda jurídica do sindicato, reivindique, mande através de ofício. É assim que nós temos que lutar para que o piso realmente tenha validade. Essa luta nós não podemos parar, nós temos que estar vigilantes e sempre fiscalizando o seu cumprimento. Porque o que é interessante é que os gestores, quando é para eles cumprir, que beneficiam a categoria, sempre vem alegando. Agora, quando é para exigir, aí todo mundo sabe exigir e colocar que é lei, né? Colocar que é lei, que é obrigação do servidor, que é obrigação do trabalhador e da trabalhadora em educação. Agora, para cumprir com os seus deveres e suas obrigações, aí todo mundo fica fugindo. Principalmente quando se refere à valorização do magistério público do nosso país e do nosso Estado. Antônio Arruda é o presidente do Sintep na Paraíba. E, olhando essa realidade, como o senhor mesmo disse, e eu, antes do senhor entrar no ar, eu afirmava justamente isso, requer que os gestores, eles tenham esse planejamento, tenham esse cuidado para pagar aquilo que de fato é lei. Aquilo que de fato é lei, que é, inclusive, a valorização do magistério. Como o Sintep tem acompanhado, inclusive, nós sabemos, o Sintep, ele é estadual. Mas, nas cidades polo, por exemplo, Cajazeiras tem a sede também do Sintep, uma espécie de uma representação. Vale do Piancó, Souza, Pombal, as cidades-sede. Como o Sintep tem acompanhado a realidade de alguns municípios que ainda colocam dificuldade, inclusive, nesse mês de janeiro, para efetuar o pagamento dos professores com o reajuste? Olha, vejam bem, nós temos acompanhado, né, e sempre acompanhamos, é tanto que, em determinados momentos, nós ajudamos nos municípios, entrando com ações jurídicas, cobrando o piso para que os municípios paguem. Agora, eles entraram com a alegação, inclusive, alguns do Ministério Público, dizendo que nós não representávamos os municípios. Mas, ora, vejam bem, nós temos a questão da nossa solidariedade, nós temos uma representação ali nacional, que é a Sintep. Na classe trabalhadora também, nós somos filiados à CUT. Todas essas entidades exigem que a gente esteja fiscalizando essa questão do pagamento por parte dos prefeitos municipais, como também do governo estadual, o cumprimento da lei que se refere ao índice de reajuste do piso salarial nacional. Então, infelizmente, eu lamento muito. E aí, vai aqui um recado para os profissionais de educação. Analisem os seus prefeitos, cobrem dos vereadores, cobrem realmente para que eles cumpram a legislação, fiscalizem a legislação. Porque eu acho até imoral uma categoria que é altamente desvalorizada, uma categoria que, se a gente for comparar e fazer a equivalência do mercado de trabalho, é uma das que menos tem valorização na questão da sua remuneração, quando nós temos esse direito, ainda não querem cumprir esse direito. Não sabem eles que os professores, é isso que nós sempre fizemos, é tanto que nós ainda estamos num momento de comemoração e homenageando os aposentados e aposentadas, que o seu dia foi no dia 24 de janeiro desse mês, é por isso que o Sinteto está fazendo manifestações, aplausos para os aposentados e aposentadas. Em todas as regionais de ensino, aí mesmo em Cajazeira, eu estive aí e conversei com vários trabalhadores e trabalhadoras em aposentados, de trabalhadores em educação, na sua maioria aposentados, e mostrando para eles que eles estão aposentados, mas não são inativos. Eles realmente merecem todo o nosso respeito, porque eles são formadores. através do professor e da professora, que nós temos método, que nós temos advogados, que nós temos engenheiro, todas as profissões dependem do professor e da professora. Então, rapaz, por que não valorizar esse pessoal? Então, eu acho lamentável ter algum prefeito, alguma prefeita, que não queira cumprir o índice de reajuste do piso salarial para o magistério público do seu município ou do seu estado, isso no caso de governo e governadora, de governador e de governadora, porque, lamentável, porque é uma profissão bastante desvalorizada, o pouco que nós temos ainda, existem pessoas para querer negar esse direito. E aí